E aí, Cambuídeo YouTube? Saulo, Danubio e Junior. As máquinas. A bike de Danubio, uma Naked, a do Saulo, uma MT-10, H2 do Junior. Linda, né, velho? E a Shadow. Se embora? Eu tô gravando. Dá uma paradinha aqui na Brazilian Baker pra encontrar a galera. A gente vai ali no Road Alana ver o Drift. Eu não vou gravar até lá porque é uma hora de viagem. Então, só sair daqui. Olá! Olá! É para o gasolina, né? Tá, então arrasta, vai! 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 Cara fria de ver, velho! Tá, então arrasta! Tá, então arrasta! Tá, então arrasta! Tá, então arrasta, vai! 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 Tá, então arrasta! 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 Ah, pô! Pô! E armando para chuva É fogo, bicho H2 aí, Cavazlac Lindas aí, parabéns Jônio Porra H2 aí, parabéns Jônio 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 Deixa eu mover o carro H2 aí, parabéns Jônio H2 aí, parabéns Jônio H2 aí, parabéns Jônio Aqui, parabéns Jônio H2, parabéns Jônio Entremos Jônio Nice, very nice What's Jônio Where's the bike parks? Where's the bike park? Anywhere? Qualquer lugar you can find a car, qualquer lugar que achar aí, 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 qualquer lugar que achar aí pra parquear aqui, 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 qualquer lugar que ach Procurar ali Lá é muito longe Bom galera, eu volto daqui a pouco Com outro vídeo